Tempo de Sol, por Joaquim Antunes. Há livros que nos embalam pela frescura da sua escrita e pela graça das suas histórias. Refirmo a um dos livros que tive o gosto de ler há tempos. Marcelo, presidente todos os dias. Um conhecido psiquiatra refere a maneira de ser de Marcelo Rebelo de Sousa, mesmo antes de ser presidente. Costumava ir visitar e consolar doentes em estado terminal. É claramente o exercício do seu lado cristão. E é isso que os portugueses intuem no presidente da república. A sua inclinação para os afetos não é fruto de geração espontânea. É o seu modo genuíno de estar na vida. Aliás, consolar está no cerne da experiência crente, porque a fé nunca afasta de si o risco de amar. Natal, 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 boas festas da equipa.